A bunch list do Jorgin, último quadro, fechou? A bunch list, pra você que não conhece você de casa, ela acontece da seguinte forma Eu vou sugerir alguns MCs pro Jorgin, ele vai me falar Vai lá, vai lá, enquanto eu explico Fechou, fechou É o seguinte, pessoal, ó, bom, eles já estão vendo os MCs? Esses MCs que estão na tela, eu vou sugerir pro Jorgin Pra saber qual é a primeira reação dele ao saber que vai enfrentar esses caras A reação dele tem que ser entre, tá suave, normal, complicou, eita porra, ou vixe, esquece, perdi, beleza? Lembrando sempre, galera, que ninguém tá aqui falando qualidade dos MCs Eu não tô falando pra ele falar quem é bom, ótimo, ruim, péssimo, beleza? Não é isso, é algo muito pessoal Porque ele vai falar qual é a primeira reação dele ali Então pode ser um MC que ele já batalhou muitas vezes, então virou um tá suave Como pode ser um MC que só pelo fato dele não ter batalhado ainda Ele fica meio no, eita porra, tá ligado? Será se esse cara vai complicar? Será se não vai? Então é algo muito pessoal, então nem pira aí Em questão de, ah, colocou fulano no tá suave Ou é loucura colocar fulano no vixe, esquece, perdi É algo pessoal, fechou? E pô, eu enrolei certinho, ó, o tempo dele voltar, hein? Ai, Maria Vai tá desenrolado Então vamos lá, irmão Lembrando que você pode colocar até 5 por linha Ah, tá bom Quando você tá numa batalha, batalha importante Você quer muito ganhar Chamar o Jorge, você já tá em cima do palco E aí, cola pra cá Jorge Basque Qual é a sua primeira reação? Complicou Complicou, Basque Muito jogador, mano Muito, muito jogador Qualquer pesinha ele vai usar contra você Muito esperto, muito jogador Muito filha da mãe, mano Tinha no Basque, mas puta que pariu, irmão Ô pedrinha chata de ser tirado do sapato, hein? Foda, Basque Conta que pariu, mano Monstro demais E agora, mano Mitolas Que você contou a história aí Que eu já tenho rimado muitas vezes com ele e tá suave Tá suave Mitolas, foda Legal, já rimou muito com ele, né? Foi na Leste ou foi na Zilk? Na Leste, cinco seguidas aqui Cinco Leste seguidas Mitolas, que isso? Pode crer Agora, Astro Outro MC que você já rimou muito também Se enfrentaram recentemente no Estadual É bom que você tenha essa lembrança Qual foi sua reação Quando chamaram Sabuó pra te enfrentar? Tá suave É Ih, meu mano, Sabuó Ele tá suave também por ter batalhado Rimou bastante, né? Te conheço E a sua especialidade É a zoeira, Sabuó Vamos lá Grafite, mano Qual essa reação se você for batalhar com o Rima Cal É um Bumbepe perfeito Kaiçara Normal Normal, grafite, foda Não pelo nível que a batalha pode trazer Sim, pela leveza que ele traz pra batalha Sim Legal É um cara que você sabe que não vai jogar sujo Não vai trazer coisa pessoal Ele vai rimar Não vai rimar Então o negócio é rima ali Quer ganhar, rima Boa, legal Esse é o bagulho E agora, mano Um dos caras que tá indo Creio que o melhor momento da carreira dele Um dos destaques Admirador, mano Que ele tá fazendo De 2024, tá ligado? Inclusive, mano Achei muito foda a postagem que ele fez essa semana Que ele tá mudando o estilo de vida dele Pra conseguir Muito foda, mano Isso daí Porra Questão de desempenho Muito foda Isso mostra que você não precisa Escolher o tempo certo de fazer algo, mano Você quer, faz, velho É O AJ é muito inspirador nisso, mano AJ, máximo respeito pra você, meu irmão Em qual posição ficaria o AJ, mano? Se você for enfrentar ele Ele tá ligado Ele já ficou umas vezes injuriado comigo Porque ele já tomou uns 5 atrasos o meu E ele me deu 3 atrasos Então tá normal batalhar com ele Normal Você tá com o placar favorável Legal Por enquanto que ele deve estar na minha maldade Qual já tem um malandrão É Você enfrentou ele nessa fase que ele tá agora? Não, mano Ainda não Olha aí Recentemente Então ia ser interessante Uma batalhazinha Mano Qual a sua reação se você for enfrentar João Negro? Por ter rimado muitas vezes com ele Também tá suave Tá suave Já coloquei quantos? Não tá suave 3, mano 3, demorou É Tá bem Tranquilo até agora Sua punch list E agora, mano O GoToBody O único MC que ganhou o nacional do francamente O nacional da família de rua Uma seletiva da FMS Já deu pra ver que eu sou fã Nesse canal somos fãs de Big Mike Em qual posição ficaria o Big Mike aí do seu punch? Quando você tá indo pra uma batalha Você tá suave Quando você chega numa batalha Você começa a ficar normal Quando você olha que o Big Mike vai estar nessa batalha Complicou Quando você olha o nome do Bigão sendo chamado Depois do seu Eita porra Quando você está na frente do Big Mike É um bicho e esquece o perdi Melhor explicação Melhor explicação Big Mike E aí tá Vai se o apresentador chamar Que nem eu chamei, né? E a pessoa Fala pra cá Jorge Fala pra cá O campeão nacional O campeão de mundo Fala pra cá O campeão O cara mais foda Que eu conheço Big Mike Pô, você entrega o batalha que você fala pro Robinho Não me bate, cara Não precisa rimar, não Mano, e agora Em qual posição do seu Punch? Eu ia falar do seu top 10 Qual a sua reação Quando você vai enfrentar o Lion Normal Normal Lion Ele também traz um clima de leveza pra botar É mais ou menos aquele bagulho do grafite, né? Tipo, você sabe que ele vai rimar Não vai ser nada pessoal limpar E mano, agora o Carlos Daniel Ele é um tubarão Vixe, esquece, perdi Tubarão também Só tô tomando 2 a 0 Pra esse safado Sério, mano? Tubarão é uma máquina Quando você acha que você vai com o jogo pra ele Tome Tubarão é uma máquina, né? Ganhar, 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 ganhar Ele é monstro É embaçadíssimo, mano E agora, mano Ele que eu também sou muito fã Ele foi Ele é o 01 desse canal Primeiro convidado Que veio no Punchline WM Em qual posição ficaria o WM? Complicou Complicou Um cara que Que do mesmo jeito que eu conheço Como ele joga Ele sabe como eu jogo Então Pra mudar o estilo ali Tava complicado A foda, mano Pra ele pegar o jogo de uma vez Fazer uma brincadeira aqui com você Mano, você falou que na sua primeira batalha WM estava presente Sim, mano Você lembra o sentimento ali Ao saber que poderia enfrentá-lo Nossa, você é louco Medo, mano Porque na zona leste ali O bichão Eu enfrentei ele na batalha da CT É tipo a batalha onde ele foi É que cria Pode crer Na segunda batalha da minha vida E tipo, eu amasso Eu amasso, mano E agora, mano Sem flow Quando você vai batalhar com ele Qual a sua reação? Normal, mano Normal Normal Tá mais pro normal do que pro complicou, mano Porque ele é um mano que Se ele tá na vontade ali, mano Esquece Foda Mas agora se Tipo, o dia a dia dele, mano Cria assim, trombando ele Numa sequência de batalhas assim, mano Se o normal enfrenta ele, tá ligado? Aham Show E mano E mano Um dos caras aí Também Parceiro meu Gosto muito Que esse ano Mudou o patamar dele, mano Sim Muito monstro Tavin Que voltou aí Chipuda e monstro pra caralho Muito monstro Qual a sua reação Quando você vai batalhar com o Tavin? Admiravelmente, mano Eu vou fechar O normal Normal também Porque ele é um Mano que traz um clima Que me deixa muito confortável Pra batalha Meio com ele duas vezes Só De dupla, tá ligado? Nunca trombinho individual Ah, você ele com ele Contra ou com ele de dupla? Ah, tá É, um eu ganhei Outra ele ganhou Tá ligado, mano Então tipo, ele é um mano Que nunca Mano, não dá motivo Pra ninguém Ter aquela maldade de batalha É um mano muito suave, mano Então Tá normal, tá ligado? Foda É nóis também Inclusive, saudade de você, mano Parece É E agora, mano O geninho de Mogui O Jesus Black Alto da Compadecida Croi Eita porra Eita porra Ô moleque carrasco, mano Ele é seu carrasco Poxa, eu tenho umas batalhas com ele, mano A única vez que eu venci assim dele Foi esse bagulho, mano Que eu falei Vontade, mano É Ele é um mano que bota vontade Eu vou botar minha vontade aqui E foda-se Não vai conseguir ganhar Tá ligado? Foda Mas você é louco, né O mano que Puta que pariu Você entra na batalha com ele ali, mano Puta que pariu Você é louco Não dá Vai você rimar uma volta bobo Pra você ver o que ele não faz com você Eu tenho a impressão Que quando batalha com o Croi O cara deve perder uns 5kg, mano Por ali Porque tipo É muita pressão Energia Tem que tá ali, mano Pra ganhar, tá ligado? Tem que tá 100% presente, né? Isso é louco demais Foda E agora, mano Outro Não ficaria o Pradão Por ele ser um mano Que faria uma batalha muito boa Porém seria muito difícil de ganhar Não complicou, mano Complicou o Pradão Foda Tá ligado? Ia ser muito difícil de ganhar Por ser jogador demais, mano Aham E agora, mano Outro cara muito jogador Muito inteligente Brenos Qual a sua reação Quando você vai enfrentar o Breninho? Hum Meu filho ali pronto pra me matar Mano, eu posso te dizer Que ele é um mano de muita referência Pra eu saber o jogo dele Conhecer Sempre assistir Estudar Tá suave, mano Tá suave, Breno Tá tipo Tá suave Não no sentido O react da sua mãe Tá maravilhoso Não que seja aquele mano Que tipo Tá suave de vencer Aham É aquele mano que tá suave De batalhar, tá ligado, mano? Tipo Vai fazer uma batalha foda com você Independente do que aconteça ali, tá ligado? Esse é o bagulho Agora indo para os três últimos, mano Magrão Eu quero saber Qual a sua reação Quando você vai enfrentar O MC Do qual sua mãe é fã Que você A única vez na batalha Que sua mãe não tá torcendo pra você Ela tá torcendo para o adversário Até se eu tiver contra Na camisa aqui, ó Cachorro caramelo Weddle, Weddle, é Magrão, mano Complicou Complicou, magrão Foda Gostou? Gostou Mas não complicou Porque ele é o 80, mano Não dá certo ele é Então pode crer E piscar tá ali comigo, tá ligado? Exato E agora, mano Barretinho Quando você vai enfrentar O Sunflower Um gênio, mano Ia deixar ele no Itaporra Itaporra, Barretinho Porque é aquele bagulho Que ao mesmo tempo Que ele vai te trazer Uma batalha leve Ele vai te trazer Uma batalha pesada Olha aberto E agora, mano Pra terminar a sua punch list O Apollo Atual campeão estadual Atual campeão da batalha da OD Aniversário Acho que podemos dizer Que é o MC Que tá aí no Na crista da onda Esse ano 2024 Qual sua reação Quando você foi batalhar Com o Apollo? Pelas três vezes Que eu rimei com ele, mano Uma eu ganhei Outra ele ganhou Aí veio esse estadual Ele ganhou Mano Ele é aquele mano Que tipo Impecável em cada linha Impecável O Apollo é muito bom Não é de hoje Tá ligado? E eu vou deixar ele no Itaporra Foda Eita porra Então Essa foi a punch list Do Jorginho E agora, mano Vem aquela pergunta Eita Onde você acha Nessa punch list Que os adversários Na média Te colocariam ali Tipo Quando vão enfrentar Com você Na média Você acha Que qual é a reação Dos adversários Tá suave Normal Complicou Eita porra Vixe, esquece, perdi Vou ser muito sincero Tá ligado, mano? É Ao mesmo tempo Que eu sinto Que a maioria Me colocaria Num lugar de complicou A maioria Me colocaria Num lugar de normal Tá ligado? Eu sinto Que eu não seria Posto muito Num lugar de estar suave Porque eu sou Aquele mano, mano Tipo Eu já consegui vencer De muitos Que estão nessa lista Tá ligado, mano? Igual Deixa eu olhar aqui Mitolas Eu já ganhei Sabo Eu já ganhei Quem que é aquele Que tá escondidinho ali? O João Negro João Negro Eu já ganhei Muitas vezes O Brenos Eu já consegui ganhar Tavinho Já ganhei Sem flow Lion AJ Grafite Magrão Prado Eu nunca rimei Contra WM O Basque O Kroy O Barreto O Apolo Também já ganhei Do Apolo O Bigão Nunca ganhei O Tovarão Nunca ganhei Então tipo Mano Eu sinto Que eu não seria Um cara Que ficaria Não tá suave Tá ligado? Porém Mano Por se enfrentarem Todos os dias Eu põe eles Nessa posição Mano Faria eles me verem Como normal Tá ligado, mano? Tipo Normal Então seria normal Pra alguns Pra outros Como O WM Flow Lion O Grafite O Brenos Até Mano Poderia me pôr Não complicou Por saber Como eu rimo Tá ligado? Tipo Me conhecer Então Essa seria a fita Legal Então essa foi A punch list Do Jorgin Família Lembrando sempre Que ninguém aqui Tá falando De qualidade De MCs Tá bom? Estamos falando Algo Muito pessoal É a reação dele Como ele falou Muitas vezes Ah Eu já bateria Muito com fulano E tal Só por isso Fechou? Então Sempre aí Nos comentários Tamo junto Aldão Tem mais alguma coisa? Tchau